25 anos. 25 anos? O senhor pensava que era eu. Mas ainda eu conheci o seu queixo no quadrado e o dele. 25 anos e desceu a desgraça. Aí desceu a desgraça. O carro 25 anos e desceu a desgraça dessa. E aí a expectativa? Nossa, coração. Nunca vi ele. Olha aí pra ver se conhece. Olha aí pra ver se conhece. Eu vi ele tinha dois amigos. É, onde é que fez? Nosso ministro. Nosso ministro. É um cheiro, né? É um cheiro, né? É um cheiro. 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 Já garota. É lá. Tá gelada. É isso. Tá filmado né? Tá, 50 anos. Tá 2000 Anderson. O tragado, todo esse é outro. Aqui é, tá começando a teccidente. É isso? Nada de vídeo. Ele tá filmando. Entendeu? Philma daqui, CQF, Tá filmando, né? Fica aí! Pronto? Pronto, desce? A emoção do pai é que havia ficado falando jovem um. Ponto, desce? Obrigado. 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 Com a sua atenção, um irmão encontrou o outro e acabou trazendo ele aqui para a estância. Eu vou passar tempo de driverselo para ele pegar a sua melhor informação. Bom dia Marcelo, bom dia Palmeiras, bom dia Lagoas. O projeto há 20 anos nascia com a intenção de semear, buscar a tecnologia e semear, e durante o processo a gente encontrava muito retirante, muitos filhos ausentes e os pais falando que há 20 anos, 10 anos, 5 anos não encontrava os filhos. E durante esses 20 anos, essa é a mais marcante, onde o Alisson é um técnico de uma empresa aqui de Sergipe, um jovem, parceiro da Carpil, que já tinha ido há dois anos conosco, nos falava que tinha um irmão dele que há 24 anos, na época era 22 anos, que a mãe tinha se separado e tinha levado o menino e o pai e estava sem saber como fazer para localizar. E aí ele localizou esse irmão lá no Paraná, só que esse ano ele voltou, retornou a viagem do Tergipe conosco e foi lá visitar o irmão, passar um dia visitando a região do irmão e convenceu ele de vir, ele querendo conhecer o pai, o pai sem saber o que fazer e aí nesse momento ele está conosco aqui, vindo a conhecer seu pai após 24 anos. É um dos objetivos do projeto, é a reemigração do filho ausente, esse encontro com as famílias, do irmão, do pai, que há muitos anos não estava e esse é o mais marcante para a gente. Para mim é muito feliz de estar vivenciando esse momento, onde um pai que há 24 anos não via seu filho e um filho que desde dois anos não via seu pai, eles se encontram e na esperança de reemigrar aqui para Sergipe e vir morar com o pai, ele é casado, pai de três filhos e está querendo reemigrar aqui para morar com o pai. Ele vem para cá para conhecer a região, conhecer o pai, conhecer a família e sim reintegrar a família que há 24 anos aconteceu. Para mim é um momento de felicidade, é um objetivo alcançado mais uma vez, esse deve ser o trigésimo ou mais de jovem que reemigrar e reencontrar sua família retornando à sua cidade. Marcelo, eu vou aqui entrevistar o pai desse rapaz, que é o senhor. Seu Miro, como foi assim, tem que todo esse encontro com o seu filho? Como foi o seu Davi nesse momento? Eu vou falar sobre o tempo que eu passei. Para mim é um sonho estar vendo ele, porque eu vi ele com dois anos, a mãe dele levou ele e me descelei ele, então eu sofri muito. Eu sofria muito, eu sonhava muito a ele. Era um sonho, todos os dias que eu pensava, e até chegava a acreditar que eu ia findar meus dias de vida sem ver ele. Para mim era um sonho que está se realizando agora nesse momento. E para você? Tem tempo. Para o filho? Eu sempre penso em ver, não tinha esperança de ver, mas... E como é que você define esse momento? Não tem como, enfim. É isso aí, Marcelo. Esse foi um dos momentos mais importantes, mais emocionantes da intercooperação Carpil-Copavel, né? Além disso, em sexta-feira, onde o presidente da Copavel, o doutor Dilma Broly, afirmou a caravana da Carpil que nada, entre faturamento de bilhões, milhões, né? Nada emocionou, tanto ele, quanto o povo do Norte. Oi, Marcelo. Ah, mas vocês olham uma ansiedade... Marcelo, a gente tem dentro do programa de intercooperação o Encontro do Filho Ausente que se realiza em São Paulo todo sábado de manhã. É 8 horas em São Paulo e ficamos até às 17 horas, que é o momento que a gente vai para a Basílica de Aparecida fazer agradecimento pelo Ano de Intercooperação em Porto. E aí, nós comunicamos à família que vai haver esse encontro, ele entra em contato e esse foi o mais marcante, porque o Alisson nos avisou que tinha esse irmão lá em Maringá e que há 20 e poucos anos, é 24 agora, mas ele não viu, mas ele saiu, ele foi destruído porque não sabia para encontrar o filho. E aí a gente assumiu esse compromisso de, nessa viagem, fazer a reemigração, apoiar no que foi preciso, né, com os parceiros aqui de Sergipe, para que isso acontecesse, né, se deu sucesso. Para mim, assim, vale muito mais, como diz o Dil, do que os bilhões faturados da Copavel, do que os convênios da Carpil, esse encontro familiar, porque eu não acredito em cooperativa e associação se a família não estiver bem. A família está dando bem, a associação vai estar bem, a cooperativa vai estar bem, e esse é o objetivo, trazer essa tecnologia, semear a tecnologia, fazer com que as pessoas se encontrem com o seu sonho, com a sua cultura, com a sua capacidade financeira, tá certo? E a gente vai apenas se apontar, então, isso é muito gratuito. Tem vários casos, assim, de dois anos, cinco anos, uma festa lá em São Paulo, o Mano Barbosa mesmo foi em tal lugar que ele trabalhou, o Mano Alfa Conte, visitar a família, outros visitar a família. Parece um negócio muito, 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 assim, muito emocionante, eu digo essa palavra, né, e as lágrimas vêm, porque você consegue alcançar o objetivo, sem fazer mal, fazendo bem, e sem olhar a game, né, certo? Nós estamos em Aracaju agora, em Aracaju, voltando para Palmeiras do Guarabirá, que depois é Palmeiras do Rio. Até meio-dia, ou seja, meio-dia, uma hora, estamos em Palmeiras, aí com o Sáquio. Saímos aí na quarta-feira da semana passada, quarta-feira, dia primeiro, dia primeiro. Vinte anos, há vinte anos a Carpio realiza a intercooperação sem parar um ano. Já são mil novecentos e trinta-seis alagoanos e vários outros nordestinos que fazem parte do intercâmbio e da intercooperação da Carpio. E esse ano, com o apoio do SRA e do MDA, nós levamos o pessoal do Ceará, de Pernambuco, Sérgio, Alagoas e pessoas da Bahia. Então, esse foi o jato da NIP do Nordeste. A intercooperação nasceu aí em Palmeiras e hoje ela tem no calendário nacional a NIP do Nordeste. E há um compromisso, eu estou voltando à Brasília, terça que vem, de manhã a oito, para fechar o projeto chamado Rota, Conhecimento e a Reimigração do Filho Alves. Tchau, tchau. Quem está mandando para a hora? Sem dúvida, isso é importante demais, Marcelo. Você só sabe quem vive. Você imagina você passar vinte e quatro anos sem ver seu filho. Você imagina você passar vinte e quatro anos sem ver seu pai. Você sabe qual o perfil, qual o rosto, como é seu pai. E você vê, é bem, né, e vê isso. Para mim, não tem como nem controlar lágrimas. Lágrimas vem que você consegue mostrar ao mundo que é possível, que é conjuntar as pessoas. E você olhar aqui, conjuntar, vai fazer o bem. Um abraço, passar para a Graça. Obrigado por todo o apoio, Marcelo. Você faz parte dessa construção, desses vinte anos de sonho. É um lugar aqui para tomar cerveja que eu vou pagar uma cerveja. Aplausos